Esse sou eu, o professor Pedro Dominó de História. Esse aqui é o dominó dobrável de pré-história antiga. É apenas um recurso que eu fiz para os alunos levarem no bolso uma grande quantidade de matérias. Ele é um brinde que todo mundo que visita o curso recebe. Eu expliquei num outro vídeo o mesmo procedimento com o dominó de Rio Grande do Sul. Então esse origami de história funciona assim. Número 1, eu explico porque eu fiz avisando a necessidade dele. O texto número 2 é sobre 4004 AC. A data que, segundo um teólogo inglês, teria tido a criação do mundo, sobando a idade de todas as pessoas que apareceram na Bíblia. Depois veio Darwin com a teoria da evolução e que levou à ideia do ancestral comum, que é o texto número 3. O texto número 4 é sobre os fósseis ancestrais do homem. O texto número 5 é sobre os hominídeos. O texto número 6 é sobre o paleolítico. O número 7 é sobre o neolítico. Aí nós vamos abrir o nosso origami. E o texto número 8 é sobre a arqueologia. O número 9 é sobre a idade dos metais. O número 10 é sobre o modo de produção asiático. O número 11 começa a história do Egito. O número 12 fala da sua estabilidade. O número 13 fala do farol aerético. No caso, Akhenaton, que criou um sistema monoteísta, mas só durou durante o seu reinado. Agora nós estamos invertendo o dominó, dobrável, e chegamos no texto número 16, que é sobre os sumérios. O texto número 17 tem uma ilustração. É escrita cuneiforme. No caso aqui, esse seria o rosto de uma vaca e aqui os seus chifres. É escrita suméria. Abrindo, número 18 nós temos os babilônicos. Número 19 os assírios. Número 20 os neobabilônicos. Número 21 uma síntese. Número 22 os hebreus. Número 23 os fenícios. Abrimos mais uma vez, número 24 os persas. Número 25, porque que se chamam a civilização persa de Meda. Número 26 a história da Grécia. Número 27 a história de Roma. E 476 foi a queda de Roma, no caso do Império Romano do Ocidente. Aí nos três últimos espaços, eu preenchi eles de uma forma bastante veloz. Passando direto para a Alta Idade Média, 711 a invasão dos árabes na Península Ibérica. Depois no texto número 30, Cruzadas, que separa a Alta Idade Média da Baixa. E em 1870, já na época, na Contemporânea, quando houve unificação da Itália e da Alemanha. Então esse é um recurso que eu fiz para facilitar a vida dos alunos. O curso transformei em um origami de história e está disponível para todo o vestibulano que visita o curso e está disposto a levar alguma coisa para casa para estudar. O nosso curso oferece um intensivo, dia 7 de agosto. As matrículas estão abertas e quem quiser fazer uma visita, inclusive, pode trazer a prova de 2003 da URSS para corrigir. O convite é gratuito. O nosso curso é gratuito.